大家好,我是Sussu Oi gente, sou Sissi, sou chinesa da China mesmo mas já vivei aqui no Brasil faz 9 anos Hoje nesse vídeo eu vou falar uma coisa que vocês perguntaram muito Eu morei aqui no Brasil faz tudo isso do ano, será que agora eu penso em chinês ou em português? Na verdade essa é uma dúvida assim tipo, pode resumir em uma frase e acabou o vídeo mas claro, o vídeo tem que ter alguma coisa para falar, então eu coloquei na comunidade essa pergunta e aí para vocês deixar as perguntas de vocês, se tem alguma coisa, outra coisa relacionada com essa pergunta, então hoje eu escolhi os comentários que mais curtidas para responder também, e no final também eu vou falar um pouco sobre uma pesquisa que eu acho muito legal sobre cérebro porque para de pensar em um idioma tem muito a ver com o cérebro então essa pesquisa eu acho muito legal e antes de tudo, não esqueça que eu sou professora de chinês e se você quiser aprender chinês conhecer um pouco mais, pode clicar no link no izinho para baixar nosso e-book respondendo na dúvida eu penso em chinês ou português? às vezes chinês, às vezes português Ah Cici, você não respondeu nada não respondi agora eu vou explicar porquê bom, para quem não sabe, quando eu vim aqui no Brasil, eu já tinha 24 anos já revelei a minha idade então com 24 anos vivendo em um país com certeza você aprende muito bem a cultura do país o idioma e minha profissão também o estudo então eu já estava muito incorporado das coisas desse país porque eu falei coisas? porque idioma, ele nunca é só um idioma ele envolve muito a cultura a experiência com esse idioma aí eu vim aqui no Brasil com 24 anos já está o chinês totalmente chinês mas o Lucas até hoje falou antes eu era mais chinesa agora eu sou menos chinesa não sei porquê, mas enfim naquela hora eu só falava chinês com certeza porque meu português em 2011 quando eu cheguei aqui era praticamente zero mas foi muito bom porque meu português foi contato com a cultura brasileira e com brasileiros no dia a dia mesmo então se você me perguntar ah, quando você começou a pensar em português? eu não sei porque não é um... de repente um dia eu acordei e falei ah, eu penso em português não, não foi assim foi um processo que eu nem percebi quanto foi esse assalto talvez não teve um assalto foi gradualmente e voltando a falar, né eu aprendi português no dia a dia pra mim foi muito importante pra eu conseguir pensar em português muitas coisas hoje em dia porque hoje em dia é muito engraçado como eu trabalho com português meu trabalho é em português meus colegas, todo mundo são brasileiros fala português e meu marido é brasileiro a gente fala em português tem uma pessoa que perguntou também a gente fala desde o início a gente só fala em português eu vivo no Brasil minha vida, né dia a dia vou no mercado vou farmácia vou pegar metrô tudo isso é português então eu tenho assuntos muito envolvidos com o português o que que significa isso? por exemplo eu sou professora de chinês se alguém ainda não sabe eu tenho um curso online de chinês chama clubedechinês.com.br se você quer conhecer mais então esse é meu trabalho e mesmo ensinar chinês só que eu ensino brasileiro quem fala português então eu preciso usar muito português no meu trabalho tem muita pessoa fala ah professora você é muito de tática aí perguntou como falar de tática em mandarim? eu lembro muito bem nesse momento porque eu pensei nossa como falar de tática? porque essa palavra eu aprendi no Brasil mesmo é uma ideia é uma palavra que comecei a saber já em português essa palavra nunca foi na minha vida nunca envolveu na minha vida quando eu estava na China quando eu falava só em chinês quando eu pensei de tática eu tentei traduzir para chinês aí depois eu descobri porque em mandarim não existe uma palavra que significa de tática se você traduzir de tática em mandarim no dicionário vai te falar que é uma maneira de ensino em chinês seria só que você não vai usar essa palavra essa ditática em mandarim para falar uma pessoa um curso é muito ditático porque ele é uma maneira de ensino tem um uso muito diferente essa diferença existe muito quando você comparar tentar traduzir um idioma para outro isso é muito comum então quando você começar a usar uma palavra em um idioma não importa se ele é sua materna ou não aquela palavra já é sua materna meio que é sua primeira palavra e quando você quer usar essa palavra essa ideia para outro idioma no início com certeza você vai tentar traduzir inclusive para sua língua materna pelo menos comigo aconteceu isso não muito mas tem algumas palavras que na hora eu pensei nossa como fala em chinês então eu acho que ter contato com o idioma isso é inevitável você vai ter vários temas várias palavras que você vai aprender primeiro no outro idioma especialmente que você vive muito tempo em um país então essa também é uma dica se você quiser aprender um novo idioma cria esse ambiente de contato com o idioma mesmo que você não está em um país por exemplo você aprendendo mandarim no Brasil você pode criar mais esse contato com o idioma música assistindo série filmes conversando fazendo amizade com os chineses tudo isso é aumentar esse contato com o idioma mas tem uma coisa até hoje eu ainda não consigo mudar eu sempre ainda traduzo de chinês para português que é primeiro alguns nomes específicos estrangeiros especialmente por exemplo ouvir o nome de um ator americano que é famoso mundialmente mas na hora eu preciso traduzir para chinês aí eu pensei ah eu sei essa pessoa porque quando eu conheci essa pessoa ouvi falar essa pessoa foi em chinês aí depois ouvindo em qualquer outro idioma eu preciso voltar para chinês para saber ah é essa pessoa essa é a primeira coisa e segunda coisa que eu tenho muita dificuldade de pensar em português provérbios então eu sempre falo para o Lucas porque eu penso em uma situação logo veio um provérbio chinês para mim porque na china a gente usa muito provérbio e existe vários provérbios e como eu não tenho muito contato e eu não uso muito talvez eu não fui estudar e tentar usar o máximo possível o provérbio em português então sempre essa parte eu penso em chinês e aí depois eu traduzi para português para explicar né o que que significa essa situação e terceira coisa é piada eu acho que piada também é como se fosse provérbio porque isso envolve muito sua criação sua cultura muito difícil para mim sacar uma piada em português e também na china gente quando a gente fala piada a gente precisa avisar gente agora eu vou contar uma piada hein é para sorrir então eu penso se um dia eu consigo contar uma piada igual brasileiros e eu sou realmente bilingue agora ainda não me considero bilingue agora vamos responder algumas dúvidas das pessoas primeiro Mariane Mali muita pessoa quer saber em casa você e o Lucas conversa em português, chinês ou os dois? principalmente em português porque a gente vive no Brasil nosso trabalho envolve muito português mas a gente às vezes né tenta conversar em chinês mas é uma conversa mas é tipo uma brincadeira o Lucas fala bem chinês quando a gente foi para a china a gente descobre que a gente fala muito mais em chinês porque meus pais só falam chinês ou o retor só em chinês então tem muito mais ambiente de chinês então a gente falava muito mais em chinês e no Brasil até eu hoje em dia eu prefiro falar português com ele porque desde o início como eu estava aprendendo português eu também preferia falar português para praticar meu português com ele então é nossa língua de amor por isso hoje em dia a gente fala praticamente só em português mas quem sabe se a gente mudar para a china um dia a gente vai começar a falar muito mais em chinês com certeza segundo Samuel quando você pensa em português você pensa com sotaque chinês? como assim? e eu não acho que eu tenho sotaque gente se você fala chinês você também não vai perceber que você tem sotaque brasileiro próxima Aline caramba eu queria muito saber isso eu falo inglês como segunda língua e frequentemente me pego elaborando pensamentos em inglês porque algum motivo parece melhor organizados isso mesmo Aline eu acho que Aline explicou também porque eu quero explicar embora obviamente a maior parte do meu pensamento seja em português a língua com que você pensa muda dependendo de onde você está ah essa é uma pergunta tipo quando eu estava na china eu penso mais em chinês eu acho que sim quando todo mundo está falando em chinês e fala com você em chinês você naturalmente vai pensar mais em chinês Luami Olá Sissi adorei essa ideia responde para nós seus inscritos você sonha em português? além disso você sabe outro idioma? se sim como aprendeu? eu já sonhei em português eu sonho em português e em chinês nunca contei qual eu sonhei mais não sei realmente mas eu já sonhei muitas vezes em português é porque eu acho que sonho reflete o seu dia se o seu dia só fala em português o seu sonho é muito provável você vai sonhar em português então eu acho que faz sentido também que eu sonho cada vez mais em português e você sabe outro idioma eu sei falar inglês e eu já aprendi muitos anos em inglês mas é muito diferente meu inglês com português porque eu nunca morei em um país que fala inglês então meu inglês tudo eu aprendi na escola eu acho que isso como eu não tenho muito contato com o inglês eu considero que é português agora mesmo que eu aprendi mais tarde é minha segunda idioma Charles imagina só os ideogramas voando saindo da cabeça da Sissi isso é com redição redição vai voa ideograma Silvia você já xingou brasileiro em chinês? Sissi conta como foi beijo amo você obrigado Silvia amo você também bom xingar eu acho que não porque eu não costumo xingar muito xingar chinês para brasileiro eu acho que não faz muito sentido porque ele não vai entender então ele não vai sentir sua raiva certo? você xingar alguém é para ele sentir se não por que você xingar alguém? xingar em outro idioma por exemplo em português hoje em dia eu ouvi xingamento eu consigo sentir a raiva mas antigamente é só uma palavra eu não consigo mesmo que eu falasse uma palavrão mas não era palavrão para mim porque não carrega a raiva só uma palavra para mim mas hoje em dia como você tem muito contato com pessoa com idioma você consegue sentir aquela raiva né? o tom do xingamento qual é o nível de raiva cada xingamento? você consegue sentir só quando você tem muito contato com esse idioma a última Georgia ela tem três perguntas essa é a última primeiro em que momento você descobriu que pensava em português e não mais em chinês para seguida traduzir para o português? acho que esse eu já respondi meio porque não existe um momento segundo você consegue fazer a mudança de pensamento à medida que você muda de idioma por exemplo vou falar chinês penso só em chinês vou falar português penso só em português não as vezes você fala uma ideia por exemplo um carinho uma palavra eu não sei nem sei falar em chinês não existe então você só vai pensar em português e as vezes eu falo com meus pais em chinês mas eu queria explicar uma coisa que eu aprendi em português para eles então eu penso em português eu traduzo para chinês e depois eu explico para eles isso é muito louco terceiro para você o que é fluência? eu acho que é fluência é você consegue não precisa saber todas as palavras do idioma mas você consegue expressar o que você quer falar de um jeito que outra pessoa entenda talvez não na palavra certíssima que é um nativo vai falar mas você consegue expressar suas ideias então eu acho que isso você já é fluência bom essas são as perguntas de vocês espero que eu respondi suas dúvidas e eu falei né por fim eu vou falar um pouco sobre uma pesquisa e essa pesquisa é muito interessante sobre o cérebro cresce você já imaginou seu cérebro? cresce quando você aprende um idioma novo? isso a pessoa já pesquisou teve uma pesquisa de universidade de Londres Suécia e outros estudos quando uma pessoa estuda uma língua estrangeira o cérebro cresce o que eles fizeram? eles basicamente dividiram dois grupos um grupo aprende algum idioma pode ser um idioma árabe, russo e outro grupo aprende outra coisa mas não idioma com o tempo eles foram medir e aí descobriram esse grupo que aprende o idioma novo uma parte do cérebro cresceu ou não é cérebro inteiro é só uma parte ele cresceu e qual parte é esse? esse parte chama hipocampo e esse hipocampo ele é responsável pela memória, motivação e emoção que é interessante né eu acho bem interessante essa pesquisa eu nunca pensei que será que meu cérebro essa parte é maior do que meus pais? e também tem outra pesquisa falou que quando talvez essa pesquisa você conheça um pouco mais dizem que aprender um idioma novo isso pode ajudar as pessoas a ficarem mais distantes de Alzheimer então resumindo os dois aprender um novo idioma realmente faz bem para nosso cérebro e com certeza aprender mandarim é um idioma com escrita muito diferente comparado com português vai ajudar ainda mais você abrir sua visão sobre o mundo é isso se você tem alguma ideia para a gente gravar vídeo pode deixar aqui no comentário e aqui eu vou indicar meu outro canal clube de chinês para você aprender começar a aprender um pouco chinês e aqui embaixo é como eu aprendi português vai lá assistir e aí e aí e aí tchau 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 tchau